Você tá querendo fazer aquela promoção na sua loja, mas não tem ideia do que fazer, não tem criatividade? Tá procurando aqui na internet alguma dica? Então depois da vinheta eu vou te dar ideias pra você fazer grandes promoções aí pra sua loja. Então roda a vinheta! Oi, seja bem-vindo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te falar ideias criativas pra você fazer promoções aí na sua loja, tá? Então primeiro de tudo, Marina, o que eu tenho que fazer de promoção? O que eu posso colocar de promoção? Eu não tenho como saber qual é o seu ramo de atuação, mas uma ideia que eu posso te dar é aquele produto que seja bem procurado, aquele produto da modinha, ou também aquele produto que você quer se livrar, aquele produto que tá encalhado no estoque. Essas são algumas ideias que você pode colocar de promoção aí na sua loja. Então eu vou te dar um exemplo aqui básico. Vamos supor que você tenha um estoque de short jeans grande e você precisa trocar porque vai virar coleção e a sua loja precisa de espaço pra colocar short novo no estoque. Então você precisa liquidar aquele short da coleção anterior. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse short que você vai tirar do seu estoque, você vai colocar ele em promoção e vai colocar ele em evidência na sua vitrine, tá? É só uma ideia, tá gente? Pra quem é do ramo de roupas. Monta um look bem bonitinho, coloca ele na vitrine e coloca em promoção. Outra ideia também é você oferecer sempre esse short como um conjuntinho. Então se você tiver, por exemplo, numa promoção de dia dos namorados, você já monta um look todinho utilizando aquele short que você precisa esvaziar o seu estoque. Então você já monta esse look com aquele shortzinho e monta o combo, né? E aí todos os namorados que vierem ali na sua loja em busca de uma roupa pra sua namorada, você já monta o kit completo pra ele. Porque muitas vezes o namorado chega perdido ali na sua loja e não sabe montar um look, não sabe combinar a roupa. E aí fica com essa dúvida na hora de montar, não sabe o que combina com o que. Então fica mais fácil ele já levar um kit completo. E você facilitando isso pro seu cliente, além de agradar ele, você vai tá conseguindo tirar aquele produto que você quer tirar do estoque, de uma forma mais sutil. Então essa dica funciona bem principalmente pra quem trabalha com roupas, né? Fica esse meu exemplo aí, mas você pode adaptar pra qualquer ramo do seu negócio. Quero aproveitar também pra dar outro exemplo aqui, se você for do ramo de manicure. Você pode fazer um combo de pé, mão, hidratação, esfoliação, né? Tudo relacionado ali, você faz um combo com um preço bem legal, que vai chamar a atenção do seu cliente, tá? Outra coisa que eu vejo muita gente se perdendo aí, é ficar com dúvida entre brinde ou sorteio. O que que é melhor, Marina? Eu fazer brinde, né, pros meus clientes, ou fazer sorteio? Olha, depende muito do seu público-alvo, mas o que que eu recomendo? Se você escolher fazer o sorteio, tenha em mente já que você precisa escolher um prêmio muito bom. Por que que tem que ser um prêmio muito bom, Marina? Porque é assim, sorteio em si. Quantas vezes você já ganhou alguma coisa em sorteio? Eu nunca ganhei sorteio nenhum. Então, pra me convencer a gastar mais na loja, pra eu conseguir mais cupons, pra concorrer àquele prêmio, tem que ser o prêmio. Então, por isso que se você resolver fazer sorteio, o seu prêmio do sorteio precisa ser um premião, tem que ser uma coisa muito boa, que realmente enche os olhos do seu cliente, pra ele querer participar do seu sorteio, pra ele querer gastar mais, pra poder incentivar a ter mais cupons, pra concorrer àquilo no final do mês. Senão, não vai incentivar ninguém se você colocar um prêmio meia boca ali, tá? Então, tem que ser um prêmio bem legal pra você colocar de final do mês pra compensar. Agora, já o brinde, eu acredito que você consiga agradar mais clientes do que só com sorteio, né? No sorteio, você vai agradar um só. O brinde, você consegue fazer vários brindezinhos e agradar ali os seus 10 primeiros clientes. Sempre colocar um brinde bem legalzinho também, bem bonitinho, com recadinho, né? Seja cuidadoso, tenha carinho, deixe um recado bem legal pro seu cliente, né? Uma mensagem bem bonita. Então, se você for criar brindes, deixa ele ali de uma forma bem bonitinha, que o seu cliente se sinta feliz de ganhar. Você pode fazer brindes simples, como, por exemplo, o sabonete líquido, que você pode dar pra sua cliente, depende do seu público-alvo, né? Ou então, dependendo, se você trabalhar com o público masculino, dependendo do seu produto, do ramo do seu negócio, você pode dar, por exemplo, um abridorzinho de garrafa, né? No chaveirinho ali. Então, isso tudo você vai ver qual que seria o brinde que o seu cliente gostaria de ganhar. Então, se você trabalhar com uma massagem, você pode dar um vale-massagem pro seu cliente. E aí, você vai caprichar no seu brinde de acordo com o seu cliente, né? De acordo com o que eles gostam de ganhar. Você vai colocar bem legalzinho, bem caprichadinho, e aí você vai oferecer para os 10 primeiros clientes. E aí, você dá esse destaque e faz a sua publicação, pra poder atrair logo esses 10 primeiros clientes, pra eles quererem ganhar aquele brinde. Então, essa é a diferença entre sorteio e brinde, tá? O sorteio tem que ser um premião, um presentão, e o brinde você pode colocar um prêmio menorzinho, só que pra você oferecer para mais pessoas, pra você agradar mais clientes, e deixar aí, fidelizando sempre aqueles primeiros, que você deu destaque pra ganhar os brindes, tá? E aí, a criatividade pra você agradar o seu cliente no brinde é infinita. Você pode colocar um bombonzinho com um recado, você pode colocar uma caneta com um recadinho, você pode colocar também aquele aromatizador de banheiro, né? Pra você deixar sempre o cheirinho da sua loja na casa da pessoa. E aí, na hora da criatividade, o céu é o limite. Você fica à vontade pra escolher qual seria o brinde aí que o seu cliente gosta de receber. E agora, eu quero saber de você. Você já fez alguma promoção, já fez algum brinde aí na sua loja que ficou bem legal, pra dar dicas aqui pro pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente compartilhar as experiências, as dicas, as ideias. Então, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente tá aí se ajudando e aumentando a movimentação em todas as lojas aqui do Brasil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita pra se inscrever aqui no canal. E me siga no Instagram, é arroba marina empreendedora, empreendedora com dois A's no final. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo. Beijos, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!